Live esportiva Amador, ah, Vilânio, uma coisa eu tenho certeza que você nunca narrou, defesa do GV, claro que não, não pegava nada, ele tava sempre no banco, porra, mas deve ter falado, ó. Você tá com quantos anos, GV? 40, fiz 40. É, não, você parou, eu não... Parei em 2015. 2014. Boa Vista, né? Foi. Então, em 2014 eu tava na Fox, eu não fazia estadual ainda. Não, o último gol que eu tomei foi Copa do Brasil do Arthur. É, o Arthur que morreu na cidade da Sábia. Eu achei que ele falava, última grande defesa que eu fiz, não. Não tem, não tem, não. Ah, não tem, não. Na Fortaleza é 2007, pô. Você se esculhamba, cara. E eu tava com o ombro fodido. Eu tomei infiltração, por isso que eu peguei, que tava dormente. A bola vindo. É sério. Pega os lances da final. Pô, o Cielo dá uma porrada. Cielo, depois eu venho até pro Neio, faço assim, ó. A bola bate no meu ombro. Eu não senti porra nenhuma. Eu tomei uma joelhada do Dud, um volantão que jogou muito tempo no Fortaleza, careca, cabeçudo, parecia o Megamind. Ele é do meu time. Aí eu senti, fui pro intervalo e tal. E a final era contra o Icasa. O Ceará tinha perdido a semifinal pra Icasa. Casa com um time bom, Daniel Sobralense, Vanderlei, time que depois todo mundo jogou aí pelo Brasil. Aí ele falou, tu vai... É, mas tu vai sair. Falei, vou não. Então eu tenho que tomar... E o campeonato serense naquela altura não tinha dope, né? Que a rapaziada tomava pra dar um gás. Se eu contasse, se eu abri essa caixa preta, não me lembro. Tem dinheiro pra pagar processo, não. Minha família é marinha que me paga, não. Apesar de que papai Johnny em Saad paga bem. É... E aí, rapaz, eu tomei uma injeção de um bagulho verde. Voltei pro segundo tempo, passou a dor. Mas o doutor falou, ó. A lesão tá aí. Só a dor que não tá. Tipo, vai dar uma informação, não sei o que. Mas tu vai continuar esticando o braço aí. Se não tivesse esse remédio, tu ia estar sentindo uma dor bizarra. Foi no ligamento do ombro? Foi. A cabeça do ombro deu uma instabilidade. Ele fez uma lesãozinha de labrum. Que é uma membrana... Que aula de anatomia, né? Não, tô impressionado. É, é. Depois eu fiquei fodido a carreira inteira. Então, aí fui com o doutor Simoni, que é especialista em ombro, do Fluminense, enfim, Ronco e a galera toda. E fui pro segundo tempo, cara. Porra, fiz uma defesa. Tá no DVD. A gente queria tomar infiltração direto. Todo dia eu queria infiltração. E no final, teve uma bola cruzada na área. O Rinaldo... O Léo Gago perdeu a bola na volância. Esse Léo Gago tava no nosso time. Depois foi pro Palmeiras. E meteram na área, cara. Eu saía. Eu falei, o que eu tô fazendo? No meio do caminho, eu falei, fudeu. Sabe quando você vai? E o time do Icasa todo na área, 48. Moleque, eu peguei. Essa aqui eu não senti, né? Mas essa vez, assim, a bola agarrou, assim, o Caê. Coladinho, com ela no chão. Juro por Deus. E aí fiquei no chão, tipo, um minuto e meio. Era o... Era o Paulo César Oliveira apitando a final. A semi foi o cima, o final foi ele. Aí eu fiquei no chão. Aí ele falou, GV, a Santa Megaga, levanta. Tá demogando. Aí eu falei, correu, não, PC. Tá demogando. Um beijo, PCzinho. Ele te imita igualzinho. Tá, tá ganhando a partida. Aí eu falei, porra, eu pensei na primeira bola que eu pego sem rebater. É verdade essa história. E aí bati pra frente e acabou, fui campeão. Puta, que maravilha. Menos vazado do campeonato, campeão. Ganhei um troféu que tem na casa. Você foi emprestado? Fui, do Flamengo. Fomos eu, Rodrigo Broa, Bruno Mezenga. Era pra jogar, né? Marabá, é. Pra jogar mais. Você quis, pra você foi bom. Porra, o Bruno tinha acabado de chegar, cara. Aí eu fiquei seis meses lá com o Bruno. Tinha o Diegão. Porra, aí o Bruno voando, treinando. Vai, caralho, porra, atropelando. Eu falei, cara, não vou jogar nunca. Com o Diego eu já não tava jogando. Né? O Júlio foi. Júlio César, Diego. Júlio foi, ficou Diego. Eu, ficamos Júlio. Diego, eu. Wilson, Paulo, Vitor, Lomba. É... Aí eu falei... Aí... Quando o Bruno chegou, ficou o Bruno, eu passei o Diego. Passei o segundo. Falei, porra, vai ser legal. O Bruno daqui a pouco vai ser convocado. Eu vou ter chance de jogar. Aí que vem o negócio do CHL de vovó. Flamengo e Cruzeiro do Maracanã. O único jogador da história do banco que saiu de ambulância do Maracanã. Como? Apendicite. Porra, ninguém tem apendicite. Tá aqui, tem 10 aqui. Ninguém nunca teve. Aí eu tô no Maracanã. Não, mas dizem que a crise é fodaste. Aí o Denis falou. Eu falei, Denis, tô com muita dor. E o Denis, um amor, né? Um beijo pro Denis. Aí o Denis falou, é, dor de estômago. Deita de bruxo que passa. Aí deitei. Porra, aí tô eu aqui no vestiário aqui, ó. Todo torto. Se contorcendo. Não, de bruxo aqui. Os caras tão pegando só, já vê. Ele é o Morro, os caras me zoando. Falei, não, uma dor. Aí o ronco me olhou e falou, cara, tu tá fudido, esse é apendicite. Aí, né? Começou do lado direito, vômito, não conseguia comer. Fui pro Pasterra, pro hospital dele, na ambulância. E aí ligaram pro Lomba, que morava em Copa. Era o mais próximo ali. O Lomba foi correndo. Porra, aí eu pedei apendicite. Três meses sem treinar. Nisso, porra, não sei quem cai, treinador. Acho que nem frango que assumiu. Quando eu voltei em dezembro, magrinho, convalescendo. Porra, o Bruno passou, o Diego passou de novo, o Paulo Vítor já tinha passado o Lomba. Igual a Fórmula 1. Você foi pro final da fila. Porra, não. E tinha um treinador de goleiro lá também meio... Enfim. Aí o Angelinho tinha acabado de chegar. Aí falou, ei, mas tá precisando de goleiro lá. O Urano é meu empresário na época, o Eduardo Urano, acho. Era ele. E aí fui pra lá. Foi o maior pacotão no Flamengo. Foi bom pra você. Cara, foi ótimo, porque a gente foi bem no Cearense, eu fui campeão, de verdade. Consegui jogar, fui pra Bélgica de lá, mas aí, porra, mó merda também na Bélgica. Enfim, Flamengo demorou mandar o certificado. Aí pegaram o moleque da base e botaram pra jogar, enquanto o certificado não chegava. Hoje é online, né? Antigamente era um papel. Porra, o moleque começou a pegar pra caramba, virou titular da Seleção Olímpica, veio pra Olimpíada. Aí o que eu fiz? Banco. A vida inteira. Aí fui pra lá, voltei pro Flamengo, voltei pra lá, fui pra Portugal, não recebi nada, aquela época, 2010, crise bizarra lá na Europa, né? Lembro. Aí sim, fui pra África do Sul, ganhou um faz-me rir, né? Lá pro Orlando Pirates, que é o maior time, o time muito popular, muita grana, Vodafone, Adidas, bônus alto, o que aconteceu? Tem aí no GE, matéria do Eduardo Peixoto, que hoje trabalha com o Vini Júnior. Primeiro treino, lá tem o Mundo de Copa, MTN Cup, afinal, Kaiser Chiefs e Orlando Pirates, o grande derby local, né? De Jonesburgo, porque os outros times são ali de Derby, etc. Rachão. Todo mundo, é... Vamos treinar falta no final. Falei, pô, vamos lá. O Joseph Munib, era o titular da África do Sul, jogou a Copa e tal, eu era a reserva dele. Banco. Mesmo sendo treinador brasileiro, treinador de goleiro brasileiro, que me levaram. Júlio César Leal. Porra, o Danny Cleide, que era atacante da Seleção, era a base da Seleção. Porra, Guga, vai bater uma falta, primeira falta do pós-treino. Eu vou de mão trocada, ela bate na trave no meu dedo, na trave no meu dedo, eu sinto. Quando eu tiro, meu dedo esfarelado em três lugares. Puta, que lugar. Eu botei um parafuso, porra, cega ele e vovó, legal. Aí botei... É, meu irmão. Aí já desmaiei de dor, acordei no hospital com um parafuso cravado aqui. O cara falou, ó, oito meses com esse parafuso, que a ponta era um gancho, né? Pra não furar ninguém, obviamente. É parafuso mesmo, aquele que você prende a redinha de casa, assim, da criança. E com um arame pra fora, né? E fechado pra não enganchar nada, né? Aí ele falou, ó, a gente não tem certeza se você vai conseguir voltar a dobrar o dedo. Ficou bom? Ficou de outra porra nenhuma, né? Não pegava nada antes com o dedo mole, duro. E aí... Não, é, mas aí já fui murchando, né? Fiquei um ano lá, enfim, sem jogar. O que o Adriano Imperador fala, pessoal, debocha, mas assim, sem jogar, fora do seu país. Aí começa a tomar um togetherzinho e tal. Aí a família vem, vai. Foi ruim. E aí já começou o meu processo de não querer mais. E eu sempre fui muito apaixonado por comunicação, né? E aí, cara, quando eu voltei, que eu vim pro Carioca, aí o Valdemar Lemos. Porra, vem aqui pro ABC e me ajudar. Falei, porra, vou lá pra Natal, não vou receber. Fui com o Valdemar, 2014 já. Cheguei no ABC segunda-feira, na terça-feira, Valdemar cai. Cai. Demitido. Pimba. Aí vem Roberto Fernandes, que é o Mourinho do Nordeste. Ele acha que é. A gente conseguiu livrar o ABC do rebaixamento. Porra, ganhamos todos os times que subiram, esporte, figueirense. Fui bem até. Mas fiquei quatro meses e recebi meio. Aí eu já não quero mais. Aí o JP, não sei se você conhece João Paulo, dono do Boa Vista. Não. Cara maravilhoso, ajudou muito a federação. Tem dinheiro. 15 helicópteros. Gente boa, gosta de fazer futebol. Porra, me chamou e falou, pô, não para, tu é moleque ainda, 29, 30, jogo estadual aqui. Aí eu joguei o Carioca no Boa Vista. Eu joguei, a gente foi campeão da Taça Rio na época. Fui bem. Mas aí quando terminou, cara, aí é a parte que a gente tem que ir para um bar, pedir um conhaque, botar Pablo do Arrocha tocando, um Malboro, um filtro amarelo. Eu te conto. Porque aí vem divórcio, separação, aquelas coisas tristes. Enfim. Por que eu estou falando aqui? Eu não sou convidado dessa porra. É terapia essa merda agora, Vilano? Eu estou aqui desabafando, porra. Me dá um abraço, velho. Oh, vamos falar de novo.